Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Hoje eu trago informações para vocês de um token que a Binance Labs passou a investir. Um investimento estratégico em cima desse token que vem servindo de estrutura para o desenvolvimento de contratos inteligentes da Binance Smart Chain. O que é importante? Com a implementação desse protocolo, dessa criptomoeda, ela ajudou a aumentar as velocidades de transações e comunicações dentro do protocolo DeFi. E o que isso indica? Que vai vir mais aportes dentro desse protocolo. O que é importante? Que essa criptomoeda em questão tem um market cap muito baixo, que vale a pena vocês acompanharem comigo para vocês verificarem se é um bom investimento. Esse protocolo tem bastante simetria, eu vou trazer análise gráfica e mostrar para vocês que realmente ele pode ser uma oportunidade caso você queira. Então vem comigo aí, se inscreve aí no canal, vem fazer parte da nossa família, cada um de vocês é muito importante para o canal e me ajuda aí e ajuda a todos a ter mais informações sobre o mundo de criptomoedas e games NFT. Galera, estamos aqui, já vou abrir aqui para vocês, espera aí, estamos aqui. Qual que é essa criptomoeda? É a criptomoeda Uncard, você já ouviu falar? Eu confesso a vocês que lá em 2020, finalzinho, eu comprei esse token e não quis segurar. Perdi uma simetria elevada, que esse é o de 0,002 para 14 centavos de dólar. Porém, agora com o investimento da Binance Labs, fez um investimento estratégico. Quando dizemos estratégico, tem algo por trás e eu quero mostrar para vocês. É um protocolo que ajudou a fomentar a Web3 e isso fez o token subir 57%. O que é interessante? A Binance Labs é um braço de capital de risco e que faz o aceleramento de alguns projetos. Devido a esse investimento aí na Uncard Protocol, fez o token disparar. Segundo os anúncios compartilhados pela CoinTelegraph, os fundos serão destinados a aumentar o trabalho no serviço de chamadas de procedimentos remoto RPC da Uncard. Isso é muito bom, pessoal, porque traz desenvolvimento para o protocolo. Em contrapartida, ela está ajudando a fomentar a BNB, que é o token da Binance Smart Chain, e também está fazendo o token ser bem estruturado, podendo ter projeções futuras. Isso é muito bom. Bom, aqui a Ankar, o que é interessante da Ankar, quando olhamos aqui no CoinMarketCap, ela tem 10 bilhões aqui de supply. Qual que é a importância disso? A Ada Cardano tinha 38, quase 40 bilhões de supply e bateu aí os seus 3 dólares. Ou seja, por que não a Ankar pode sair de 0.04 e bater em 12 dólares? Ou seja, fazendo 4x o valor da Ada Cardano. É possível, pois a Ada Cardano sem DeFi, sem entregar nada. Alguns projetos atrasados conseguiu bater esse valor. Numa próxima Boom Room, podemos ver a Ankar batendo aí 12 dólares, 10 dólares. Se ela bater 4 dólares, já vai ser uma projeção muito grande, saindo de 4 centavos para 4 dólares. Então é importante você acompanhar comigo aqui e entender essas movimentações. Pessoal, antes peço a você que se você chegou até aqui e o canal está contribuindo na construção do seu conteúdo e ainda você não comprou e nem vendeu pela LupePay, a taxa é grátis. E vale a pena você estar testando aí e verificando a plataforma LupePay parceira do canal. Compra e venda com taxa grátis e acima de R$50, já vai ser interessante que é ir direto na sua carteira via Pix. Continuando aqui, o que aconteceu com a Ankar? Além disso, Ankar ajudou ela a construir a infraestrutura central da BNB Chain e melhorou ainda mais o ecossistema da BNB. Ecosistema esse que realmente já é muito bom e já trouxe bastante resultado. Foi implementada a atualização Eragon e Archive Nodes, bem como a mais recente solução de escabilidade BNB, Application Side Chain. Quando falamos em escabilidade, ia trazer mais usuários, mais pessoas para o mundo de criptomoedas, mas exatamente para dentro da BNB. Logo, mais gente entrando, vai ter mais movimentação de total overlocks, o valor travado, trazendo mais benefícios para esse protocolo. Então essa atualização Eragon, junto da Ankar, que foi bem interessante, reduziu os requisitos de armazenamento da BNB Chain. Olha isso, pessoal, e aumentou em 75% de vezes no desempenho do RPC e tornou o processo de sincronização 100 vezes mais rápido. Então notem que a Ankar Protocol tem potencial fundamentalista entregando vários projetos dentro da BNB Chain. Lembrando que a Ankar também opera, está dentro de mais de 50 blockchains, isso é muito importante, é como se ela faz a interoperabilidade, mas não acabou por aí. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, aguenta aí. Então a Ankar também suporta o sistema BNB Chain, trazendo capacidade de composição DeFi para BNB Liquid Stake. O que ele quer dizer? Que a Ankar pode fazer também esse protocolo em algumas DEX descentralizadas dentro da rede Ethereum, como vemos aqui, bots. Podem ser usados para ganhar camadas de recompensas, tanto na BNB Chain, quanto nas DEX Chains descentralizados. Ou seja, pode ter uma comunicação da BNB Chain junto da Uniswap, que é um protocolo nativo da rede Ethereum. Isso é bem interessante, porque traz interoperabilidade, faz a BNB ganhar mais escalabilidade, enquanto o token C da Ankar está desvalorizado. Pode ser que ele continue, pessoal, pode ser que ele nunca suba, mas a nossa intenção aqui é estudar o projeto, verificar se ele tem potenciais fundamentalistas, de estar tendo uma nova alta e estar acompanhando. Por isso que eu trouxe para vocês esse protocolo aqui. O que é interessante aqui? O CEO da Ankar se diz que está empolgado em ter a Binance Labs como investidor estratégico. O investidor estratégico vai atrair mais investidores. A BNB Chain é de longe a cadeia com maior quantidade de transações diárias e usuários ativos. Claro, dentro da Binance é a maior corretora do mundo, traz novos ativos, as taxas são baixas, e isso fecha legal. Eles estão comprometidos em ajudar a BNB Chain na maior escala, ou seja, aumentar a sua escalabilidade, aprimorando o utilitário de token BNB expandido no ecossistema. Pessoal, vamos olhar também como a Ankar está se portando com essa movimentação frente a essas notícias. Ainda segundo, o Fengo objetivo agora é oferecer suporte não apenas nas casas de usos inovadores que exigem uma infraestrutura altamente escalável, mas também serviços de infraestruturas que podem contribuir para a construção de sidechains com permissão. Isso é bem bullish, pessoal. Quando olhamos aqui no gráfico, estamos no gráfico da Binance, o que nós notamos aqui? Que a Ankar vinha de uma... já vem, né? Algo assim como todo mercado, e assim como era desde o seu lançamento, listada aqui na Binance, tem mais tempo, ela lançou a 0,01 centavos, tá bom, pessoal? Lançou bem, bem embaixo. Ela vinha, né? Vem ainda nessa linha de tendência de baixa aqui, que foi rompida no semanal aqui. Isso é bem interessante, rompiu com força. Então, quer dizer que está retomando uma alta, além das notícias. Quando olhamos nos diários, é bem interessante também, porque nós vemos aqui que teve uma retração aqui, uma movimentação ali de tendência de baixa passando, e houve um rompimento com reteste. Rompeu, fez um candle vermelho, fez um pivô de alto e estourou. Agora nós estamos perguntando, será que vale a pena estar entrando aqui na Ankar e ir fazendo aportes? O que a gente tem que traçar? Nós podemos traçar uma retração aqui do topo, vou trazer do topo até esse fundinho dela que formou aqui, tá? Notem que no momento atual, ela está fazendo uma retração exatamente 0.786, porém, se você for analisar mais friamente, ponto interessante de compra é 0.61 e 0.65, que são os pontos normais de retração. A longo prazo, pessoal, vou trazer vídeo no canal, onde eu vou mostrar para vocês como você vai instalar a carteira oficial da Ankar, onde nós podemos pegar os tokens e deixar eles travados para receber um rendimento que é interessante, acreditando no crescimento desse projeto. Lembrando que ele é um projeto de contratos inteligentes e lembrando também que se você não for inscrito, considere se inscrever aí, rapaz. É rapidinho, você já chegou até aqui, dá essa força para o canal, cada um de vocês é muito importante para o canal e vou ficar ligado em todas as informações do mundo de criptomoedas e games NFT. Resumindo aqui, pontos de entradas, 0.4 aqui, é um ponto interessante de você estar comprando o parcial e caso ela retome aqui nesse valor aqui embaixo, aqui de 0.02 centavos, mais ou menos, a 0.04, foi o 0.03, foi o ponto que ela ficou mais lateralizada e teve vários pontos aqui de compra. Pessoal, todos os dias eu trago vídeo para vocês informativos como esse para vocês tomarem posição e ficarem à frente do que está acontecendo. Peço a você, novamente, se não for inscrito, se considere se inscrever, já chegou até aqui, é porque você gostou e vem fazer parte da nossa família sempre trazendo conteúdo para vocês. Também tem a mentoria, onde eu posso conversar com vocês, tirar suas dúvidas, através do Zoom, reuniões diárias aí, nós marcamos e montamos a sua carteira e vemos como está a sua vida financeira no mundo de criptomoedas, beleza? Todos os links estão na descrição. Quer me contatar? Canal AmauryNFPGames no Instagram, beleza, galera? Nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. E aí